Mas eu poderia denominar como jornalismo anterior, ou seja, as Copas de 78, 82, 86, 90, até 90, as Olimpíadas, como você disse, Los Angeles, 84, Seul, 88, Barcelona, 92. Era completamente diferente a cobertura da imprensa, a abordagem, a relação. Você falou que o Brandão gostava muito de você e também gostava de mim, eu gostava muito dele. Mas hoje em dia não existe mais isso, não é, Savana? Não, não existe mais a camaradagem, a amizade recíproca, que havia até 90. Eu era amigo de tudo quanto era jogador, tinha telefone dos caras, o Paulinho, centroavante, que foi do Vasco, jogou no Palmeiras, ele ia para jogar em Campinas, ele morava em Piracicaba, ele, pô, Savana, dá para você levar meu carro até Campinas, aí lá eu já vou para Piracicaba. Você precisava de uma entrevista, César Maluco, né? Luiz Pereira, que é amigo meu até hoje, eu falo com ele na Espanha direto, uma vez por mês, uma vez a cada dois meses, ligo para ele, ele liga para mim. Serginho Chulapa, que me liga de vez em quando aqui, de madrugada, para conversar, era bem diferente, Rivelino, nossa, é muita gente, não dá para citar todo mundo, porque você vai acabar esquecendo algo. Paulo César Caju é meu amigo até hoje, cara, e ele que não gostava de Paulista, e o Paulista não gostava dele, virou meu amigo, numa cobertura de seleção brasileira, no Equador, os caras tomaram vinho, saíram no cassino, saíram alterados, e no dia seguinte eu não escrevi nada disso, porque não era a minha função. Eu também estava lá, também tomei, também saí, não era matéria. Eu falei, vira matéria a partir do momento em que algum crime seja cometido, aí vira matéria. O que eles fazem fora não me interessa, me interessa o desempenho dos caras. Se eles saírem à noite e no dia seguinte não jogarem nada, eu vou dizer que eles não jogaram nada. Mas fora dos campos, cadê? E aí o Paulo César Caju falou, pô, vi os jornais, você não escreveu nada. Eu falei, claro, não tem nada a ver, minha cobertura é do futebol, a menos que você quebre o pau, que brigue, vá preso, aí vira notícia do jornalismo, aí é outra história. Mas não aconteceu nada disso e a gente vai fazendo amizade, porque os caras confiavam na gente. E, olha, a gente não aliviava para os caras, não, falava sempre a verdade. Mas os caras respeitam quem fala a verdade. Porque os jornalistas, os profissionais, nós, éramos muito justos, né? A gente trabalhava em cima da verdade, em cima do fato. E os caras respeitavam isso daí. E tinha uma amizade muito grande. Hoje mudou, hoje eu não tenho telefone nenhum jogador. Hoje é tudo assessor de imprensa, privilegia TVA, TVB, Rádio A, Rádio B, mas era bem diferente, viu, mas muito diferente. E aí E aí Obrigado.